Tô precisando querer bem, querendo ser o bem de alguém Tô precisando da vontade, da intensidade do que faz bem Tá me faltando ter saudade, fio na cadeira, perder o chão Perder o chão, tô precisando de mais verdade Cara, eu não rite uma canção, querendo um abraço apertado Um beijo roubado, outra atenção A aquela bruxa que há de baixo perigo, prende a respiração Mas não quero brincar de caso, quero história de fato Um amor, uma canção Tô precisando querer bem, tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem, tô precisando ser o bem de alguém também Quero sinceridade, verdade no abraço e no beijo de emoção Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem, tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem, tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem, tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando ser o bem de alguém também